Quero viver em santidade Quero seguir o meu Senhor Quero viver fidelidade Na imagem do Pai adotivo Do Salvador São José, São José Parlei-me, São José São José, São José Parlei-me, São José Mesmo se o deserto atravessar Não temerei Deus comigo estará Mesmo se o deserto atravessar Não temerei Deus comigo estará Nunca se ouviu dizer Que algum daqueles que recorreram a vossa proteção Foram por vós desamparados Nunca se ouviu dizer Que algum daqueles que recorreram a vossa proteção Foram por vós desamparados São José São José, São José Parlei-me, São José São José, São José Parlei-me, São José Foram por vós desamparados Foram por vós desamparados E aí Foram por vós desamparados E aí Foram por vós desamparados Foram por vós desamparados Foram por vós desamparados